O cantor MC Marcinho, de 45 anos, segue sedado e com infecção generalizada no Hospital Copa Dur, em Copacabana, na zona sul do Rio. A família agora torce para que a sepsis seja combatida e o cantor volte para a fila de transplante de coração. Marcinho está internado na unidade desde o dia 27 de junho, mas no início do ano ele chegou a realizar uma cirurgia para a troca do marcapasso. Ele está estável com a infecção sendo combatida, é nossa maior preocupação no momento, até para que ele possa voltar para a fila de transplantes. A família está muito abalada, mas também tem muita fé que ele vai sair dessa, que Deus vai operar o milagre, disse Vanessa Bicalho, assessoria de Marcinho, em entrevista ao G1. Após o quadro de saúde do cantor piorar, amigos, familiares e fãs do artista iniciaram campanha pedindo doação de sangue para ele. Nas redes sociais, Babu Santana, Thaís Araújo, Lecha, Poca, Buchecha e outros famosos pediram ajuda do público para salvar Marcinho. Infelizmente, o quadro de saúde do Marcinho piorou, por isso é muito importante sua doação nesse momento tão delicado. Está aceitando todos os tipos sanguíneos, mas Infos está na foto. E vamos continuar emanando energia positiva, fazendo oração, porque já já ele vai sair dessa, com fé. Você é forte, Marcinho. Estamos aqui te esperando para festejar essa próxima vitória. Escreveu Babu. Márcio André Nepomuceno Garcia, mais conhecido como MC Marcinho, sofreu uma parada cardíaca no dia 10 de julho, dias após ser internado. O artista, que coleciona vários hits, dentre elas Glamurosa, está no Hospital Copa Dor, em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. O irmão dele, Mauro Garcia, pediu aos prantos orações para o cantor, que precisou ser entubado às pressas naquele dia. Eu queria pedir para essas pessoas me ajudarem em oração pelo meu irmão. Ele piorou, teve que entubar. Minha família é tudo que eu tenho, diz Garcia no vídeo. Ele esclarece que a situação do irmão, que tem 45 anos, não é boa. Para melhor qualidade de vida, Marcinho foi submetido a um implante de coração artificial no dia 13 de julho, e até então estava na fila de transplante do órgão. No entanto, nesta semana, ele apresentou piora no quadro. Saiu da fila de transplante e necessita de doação de sangue urgente. Vale lembrar, em março, o cantor realizou uma cirurgia para a troca do marcapasso. À época, sua equipe publicou nota nas redes sociais. Nosso príncipe do funk, MC Marcinho, acabou de sair a cirurgia cardíaca. E graças a Deus, foi um sucesso. O quadro está estável. Em breve, ele estará de volta. Muito obrigada a todos que estavam na torcida, diz o texto postado na ocasião. Em maio, o cantor escreveu A minha recuperação não está sendo fácil, e cada dia uma vitória. Mas, aos poucos, estou tocando meus projetos. Posso garantir, vem grandes projetos. Estou na produção do meu documentário mais músicas, em feats mega especiais, mais DVD. Ou seja, vou encher vocês de novidades e muita música. Amo todos vocês, meus fãs. Pois é, gente. Desejamos melhoras para MC Marcinho, né? E que ele possa sair dessa. Sabemos que um transplante de coração para entrar na fila, algo tem que acontecer. Então, pedimos que Deus conceda esse milagre. E essa situação também se repete com Faustão. Mas, se vocês gostam bastante de MC Marcinho, deixe nos comentários uma nota de 0 a 10. Vamos agora para a última notícia, que é o mesmo caso e que também é triste. Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva, que segue em meio ao tratamento e à espera de um transplante de coração, está focada em uma nova página no Instagram, chamada Faustão do meu coração oficial, que vai ser usada para compartilhar histórias sobre doações de órgãos. Mas, no perfil que conta apenas com 500 seguidores até o fim desse texto, a esposa do ex-apresentador do Domingão e do Faustão Labande avisou que a plataforma bloqueou a primeira página criada e foi preciso fazer outra. Nossa conta foi derrubada, mas criamos outra, sigam e enviem para os seus amigos se escreveu ela. Em seguida, a página deixa claro que a ideia não é falar apenas de Fausto Silva, mas contar histórias de pessoas anônimas. Você que tem alguma história de transplante, passou por isso ou conhece alguém, nos procure, queremos compartilhar com mais pessoas sobre o assunto. Depois destas mensagens, ainda pelos stories, aparece uma onde Luciana conversa com outro perfil e logo abaixo surge uma frase avisando que as histórias começam a surgir. Estamos começando a receber contatos. Entre em contato com a nossa equipe, pediu ela. Pois é, gente, sabemos que é difícil esse assunto de transplante de coração porque alguém tem que morrer para conseguir e tem que entrar na fila. E parece que Faustão vai pagar para furar essa fila e conseguir passar na frente porque é uma pessoa importante. Ou seja, só os importantes bilionários que têm prioridade a essas coisas. O que o dinheiro pode fazer, né? Então desejamos a cura para Faustão e MC Marcinho. Que Deus possa curar e o abençoar cada vez mais. E aqui encerramos as nossas notícias. Se vocês chegaram até aqui no final desse vídeo, eu peço mais uma vez que deixe o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo. Porque vocês fazendo isso, o YouTube entende que estão gostando do nosso conteúdo. E se assim que Deus nos permitir, voltaremos com o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.